Suplementação na gravidez, por onde começar? É sobre esse tema que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje. Eu me chamo Arley Cleveson, sou médico com atuação em medicina materno-fetal. Pois bem, vamos conversar sobre suplementação na gravidez. Esse é um tema muito importante e que existem várias dúvidas relacionadas a ele. Eu vou trazer aqui para vocês os principais aspectos e as principais dúvidas relacionadas a esse tema. Para que dessa forma você possa buscar aí o auxílio com um profissional capacitado e qualificado, já tendo essas informações em mãos. Então vamos lá. Primeira dúvida, quando iniciar a suplementação? Qual é a primeira fase? Quando se deve fazer início do uso dos suplementos? Pensando em engravidar. Esse início da suplementação, ele é recomendado que seja feito antes mesmo da paciente estar grávida. O mínimo recomendado é que ela inicie a suplementação 3 meses, no máximo 3 meses antes de engravidar. Esse é o período mínimo recomendado, certo? Então, iniciar a suplementação quando mínimo 3 meses antes de engravidar. Esse é o mínimo. Se você está pensando em engravidar e tiver como fazer um planejamento e já fazer o uso de suplementos com mais de 3 meses, uns 6 meses, 9, de repente até um ano se preparando para poder engravidar, melhor ainda. O melhor dos mundos. O seu organismo precisa, vai estar plenamente preparado para receber a gravidez. Quando você se prepara e se planeja para engravidar, fazendo a suplementação, combinando com hábitos de vida saudável, isso significa que você está preparando o seu organismo, está preparando o seu corpo para receber um bebê, para receber uma gestação. Está preparando um terreno para receber aquela semente e com isso essa semente tem muito mais chance de germinar e de germinar de maneira saudável. Você entendeu essa ideia de, por trás de fazer esse planejamento pré-concepcional, a importância disso? Combinado? Então, se você puder fazer dessa forma, é o ideal. Faça assim. Agora, se de repente não fez planejamento e descobriu que está grávida, quando iniciar? Hoje. Já está na hora. Você tem o Beto-GaCG positivo já. Não fez nenhum tipo de suplementação, nenhum tipo de preparo. Quando iniciar? O dia é hoje, nesse exato momento. Já tem que fazer, procurar um profissional, fazer uma avaliação para iniciar com a suplementação. Agora, qual que é essa suplementação? Essa é a pergunta. Existem vários medicamentos no mercado, existem medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Só que o ideal, o ideal é a paciente poder fazer a suplementação personalizada. Cada indivíduo tem uma personalidade diferente. Eu tenho uma personalidade diferente da sua. Então, veja só. Um determinado nutriente no qual você tem um hábito de vida específico, você tem uma alimentação X, um hábito X, eu tenho outro. Então, para você, determinado nutriente, você pode precisar mais do que eu preciso. Assim como o contrário pode acontecer. Então, cada pessoa tem suas particularidades. E a primeira coisa que é feita nessa avaliação para iniciar a suplementação é justamente entender a particularidade da pessoa. Existem exames específicos que necessitam serem realizados nessa primeira avaliação para que sejam identificadas as necessidades de cada paciente. A partir dos exames que são feitos, que são exames que vão buscar níveis de micronutrientes no organismo da paciente, é que nós sabemos se ela necessita de doses maiores ou doses menores de determinados micronutrientes. Partindo dessa avaliação inicial, observa-se a necessidade de qual dose de cada micronutriente. Quando você vai para medicamentos que já estão prontos, esses medicamentos são aquelas doses ali e pronto. Não se fala mais nisso. Não é possível mexer naquela dose. Se você quer ajustar a dose de um determinado micronutriente, você não consegue, porque já está específica aquela dose engessada. Se você mexe em um, vai ter que mexer em todos, porque vai aumentar tudo, certo? Agora, qual a importância da suplementação? Quando a gente faz suplementação, a gente está pensando, do ponto de vista de preconcepção, já no preparo desse oócito, dos gametas, ali a gente está, entre muitas formas, nutrindo as mitocôndrias, que são as células responsáveis pelo funcionamento, são as organelas responsáveis pelo funcionamento celular de todo o organismo. Então, esse é um ponto. Então, a gente está melhorando com a suplementação, qualidade dos gametas. Com isso, você tem gametas melhores, você tem ócitos melhores, você tem espermatozoides também melhores com a nutrição. O outro ponto, você está melhorando a receptividade endometrial. Você melhora as chances de implantação desse embrião no endométrio. Por consequência, isso é um fator que vai auxiliar uma maior chance de sucesso na gravidez. É muito importante que pacientes, por exemplo, que estejam fazendo fertilização in vitro, tratamento com reprodução humana para engravidar, tenham seus micronutrientes nos níveis adequados, porque isso, com os micronutrientes adequados, isso vai sim melhorar as taxas de sucesso, as chances de sucesso para a gravidez iniciar e ir para frente. E durante o desenvolvimento da gestação, também existem benefícios. Benefícios aqui, principais que eu trago para você, são três. Em relação à placentação, quando você tem níveis adequados de micronutrientes, essa placentação, ela acontece de maneira mais favorável, quando você tem níveis adequados de micronutrientes, fazendo aí a suplementação correta, adequada, personalizada, você tem o crescimento fetal que acontece de maneira adequada. E um ponto importantíssimo e fundamental, com a suplementação, é possível promover o neurodesenvolvimento fetal, também de maneira adequada. Então, vocês percebem que existem benefícios da suplementação, antes de engravidar, do começo da gravidez ao final da gravidez. E claro, tudo que é feito durante a gestação, tudo que é feito aqui nessa fase, durante a gestação, isso vai repercutir na vida pós-uterina, pós-gravidez, para essa criança, para esse bebê. Então, esse bebê, ele tem muito mais chances de ter vida saudável, sem doenças crônicas ao longo da vida. Quais suplementos, então, devem ser realizados? Eu vou falar aqui para você os principais suplementos que precisam ser feitos. Só antes de falar, vou combinar aqui. Por que suplementar, na verdade? Ah, às vezes você pode ter a dúvida. Nossa, doutor, mas eu tenho uma alimentação super saudável, variada, acompanho com o nutricionista, e será mesmo que eu preciso suplementar? Aí eu trago alguns pontos. Primeiro, é ótimo que você tenha esse tipo de alimentação, isso é fundamental, faz grande diferença. Só que hoje nós vivemos num mundo ocidental, que infelizmente a gente tem um déficit, até mesmo do ponto de vista nutricional, de alguns alimentos. Mas é importante que você faça essa avaliação, e é muito provável que você necessite, sim, apesar de ter todos esses hábitos, fazer uma suplementação de algum micronutriente, melhorar alguns micronutrientes, devido ao que a gente tem disponível em alimentos no mundo ocidental hoje. Então, mesmo você tendo hábitos super saudáveis, dieta adequada, acompanhamento nutricional, a suplementação, ela muito provavelmente vai ser necessária. Porque mesmo assim, a dieta muito provavelmente não vai ser suficiente pelas questões de alimentos que a gente tem atualmente. Os alimentos, eles estão, existem alguns estudos que eu vi mostrando que os alimentos, eles têm um certo empobrecimento nutricional. Tendo falado isso, vamos para os principais micronutrientes. Começa com o ômega 3. O ômega 3, ele é muito importante na fase inicial da gravidez para implantação, e no final da gravidez, pensando no neurodesenvolvimento fetal. Existem aí doses específicas das frações do EPA e do DHA, de acordo com a fase da gravidez, pensando principalmente no período de implantação, aqui no inicial, e no período final, que é mais para o neurodesenvolvimento. Então, o ômega 3 é o primeiro suplemento que eu trago aqui, que é importante que toda grávida, ou quem está pensando em engravidar, necessita fazer uso. Próximo suplemento, vitamina D. Vitamina D é fundamental. Com a vitamina D, a gente melhora todo o processo de gestação, diminui risco de complicações. Existem estudos mostrando diminuição de risco de preeclâmpsia, de restrição de crescimento, até mesmo diabetes intracional. Então, o bebê, o desenvolvimento, o processo de placentação acontece de maneira adequada. O desenvolvimento fetal também acontece de maneira adequada. Vitamina D é outro micronutriente aí que precisa compor, está presente na suplementação. Outro micronutriente fundamental, essencial, esse é imprescindível, ferro. Ferro, ele vai ser aqui essencial para o crescimento fetal e para o neurodesenvolvimento fetal. Então, ferro não pode faltar. Além do ferro, nós precisamos ter vitaminas, micronutrientes do complexo B. Todas as vitaminas do complexo B, mas tem as três principais aqui, B6, B9 e B12. Lembrando que a B9 é o folato. B9 é o folato. E a principal forma de fazer uso, ingestão, é a formativa, que é o metilfolato. E aí, as vitaminas do complexo B, elas vão ser fundamentais durante toda a gestação. Elas fazem parte do que a gente chama do metabolismo, do ciclo do carbono. Isso vai ser fundamental em um processo fisiológico metabólico chamado de metilação. E também, por exemplo, esse processo de metilação, ele é responsável, por exemplo, pela formação do DNA. Então, as vitaminas do complexo B são essenciais também no processo de suplementação. Outros dois micronutrientes que são importantíssimos, principalmente no começo da gravidez, o selênio e o zinco. Eles vão ser fundamentais nesse processo inicial de implantação e o desenvolvimento e formação da placenta. Completo essa lista de micronutrientes com vitamina A e iodo, que também serão fundamentais no desenvolvimento e para o metabolismo fetal intraútero. Lembrando que o desenvolvimento fetal intraútero, ele é fundamental e repercute na saúde da criança pós-parto. Então, uma criança que é gerada em um ambiente intrauterino adequado, ela tem muito mais chances e muito menos risco de desenvolver doenças, complicações no longo prazo. Quero reforçar aqui que esses são os principais micronutrientes, que é importante fazer a avaliação personalizada e individualizada, porque você tem uma necessidade diferente de qualquer outra pessoa no universo. E para realizar essa avaliação, você precisa de profissionais capacitados que saibam pedir os exames corretos e recomendados para fazer essa avaliação e que saibam interpretar esses exames, para que assim possa ser feita a prescrição de maneira correta, individualizada e personalizada. Se você quiser e tiver interesse de ter essa avaliação personalizada e individualizada com esses exames corretos, você pode clicar no link que tem aqui embaixo na descrição desse vídeo e marcar uma consulta comigo, que assim eu serei capaz de avaliar você de maneira individual quais são as suas necessidades, particularidades para o seu caso e que tipo de suplementação vai ser mais adequada e recomendada para o seu caso. Será um prazer poder te atender, será um prazer poder prestar assistência e te ajudar nessa jornada que é a gravidez. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir aqui para curtir. É muito importante que você curta esse vídeo, porque o YouTube entende que ele está sendo importante, relevante e ele começa a entregar para mais pessoas. Eu quero te pedir para compartilhar. Se você conhece alguém que precisa dessas informações, compartilha com essa pessoa. e se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário também aqui embaixo, que eu vou respondê-la o quanto antes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado bastante com todas essas informações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.